Música 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 Tá aí, fudeu! Eu tô! Música 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 Olha isso Vem aqui Música 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 Olha aí de lado, olha dele!" Shiny Olha aí de lado João, a cabeça olha lá, olha o tamanho Olha o tamanho Nossa Senhora mano que tamanho de broca É louco, velho, o cara, mano, esse careca aqui é calcão de crit, olha lá, olha lá, tá bagulho, mano, e se alguém tá mamando o cara aqui, como é que é, mano, ei, mano, o gordo tá comendo, certeza, vamos deixar ele aqui, bora, nossa, feio, pra essa porra aqui, mano, o bicho tá aí, que é isso, é esse que é o bicho, ele tá gemendo, Ah, zé da manga, cadê os olhos dele? Mano, as olhos veio, mano, o bicho agora, ai, creta, ai, que é isso, abre essa porra, que que é isso, mano, nossa, esse mapa aqui, acho que, mano, vai ser bizarro, velho, acho que eu vou ter que conferir minha calça aqui, mano, acho que eu me caguei, não tem nada aqui pra abrir, meu Deus, bicho, eu tô com vontade de cagar, mano, se eu peidar, eu cago, vamos pra cá, vamos pra cá, vem aqui, gente, ai, caralho, Ai, tem rato, tem rato, mano, que que é isso, ah, ele tá aqui, certeza, mano, olha o salãozão do capeta, mano, nossa, feio, salão do capeta, mano, olha o tamanho desse mapa, aí eu tô me arrepiando, ó, uma panela, cheio, peguei uma panela, nossa, ovo, ó, ele aqui, ó, ele tá deitado aqui, ó, ele aqui, ó, o bicho aí, ó, o bicho aí, ó, o bicho aí, ó, o bicho aí, ó, nossa, gordão, ó o cheiro da candela, feio, dá pra ver? Mano, dá madeira, dá mesmo, olha, acho que ela não tá muito bem não, feio, mano, aqui, ó, tem que trocar aqui, ó, Calma, calma, não liga não, deixa os fusível aí, vai ter que deixar todos os fusível junto, aqui, ó, tem um aqui, ó, deixa tudo aqui, ó, nossa, mano, Acordou? Nossa, quem que fez isso? Quem que foi o corno, mano? O Marco, mano, que é um bicho. Ah, olha aqui, não, mano, não é ela que deita aqui agora, agora nós temos que pôr os ratinhos aqui. Sim, mas não era pra ter acordado ela ainda não, porra. Tem a bateria aqui, alguém, ó. Opa! Filha da puta, mano. O que é isso aqui? Peguei uma chave. Uma chave. Ó, tem três, tem seis fusível. São dez? É. Vamos subir, vamos subir. Vamos lá, vamos lá. Ixi, coringou, coringou. Não foi? Não queima, não, não queima, não. Olha que bonitinho. Ó lá pegar os outros ratos, gente, bora lá, bora lá. Tá escurona essa lanterna, mano, adianta de ir nada essa bosta. Cadê o prato, achei? Columia nada essa bosta. Vai tá com o prato, mas não tá com o rato. Vamos subir aqui em cima, vamos subir aqui em cima. O Marco tá sem prato, esse burro. É que eu, hein, pra que eu vou pegar um prato, mano? Se eu tenho que ficar cuidando. Ele tem que abrir. É, ele tem que coisar lá. Tenho medo do escuro. Mano, a bicha tá lá, mano, ela é mó descabelada, véi. Tem rato aí? Ah, o rato aí, ó. O rato. Ó o rato aí. Olha o rato! Olha o rato! Ih, caralho, o rato! Vamos atrás do outro. Peguei. Falta dois, então. Também cê é burro. Cê é burro. É no buraquinho do João aqui, mano. Ih! Tem rato aqui? Ixi, mano, aqui é bom que cê cai direto, mano. É verdade. É dos ratos agora, hein, os rats. Onde cadê o rato? Opa! O Marco pegou. Pegou? Então vai. Eu vou acender, então. Agora só falta um gato. Espera, espera o bigato. Espera o bigato. Tá. Mano, a bicha tá vindo. A bicha tá vindo. Vou acender, vou acender. Pode ir, pode ir? Vai, 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 vai. Vai, já tora o outro. Já tora o outro fuzil lá. Já tora o fuzil lá e tora o outro. Não entra lá, não. Coloca o rato e o fuzil. Coloca o rato e o fuzil. Colocou o fuzil? Vai, 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 vai. Pode ir? Coloca o fusível. Coloca o fusível. Vai, vai, vai. Prepara o fuzil. Pega já o fuzil, Marco. Coloca o fuzil. Pode ir. Já prepara, já prepara. Pode ir, pode ir. Põe o rato. Vai, põe o rato lá. Vai, vai, vai. O bicha tá vindo, o bicha tá vindo. Vou ficar aqui. O bicha tá vindo, o bicha tá vindo, feio. Ai, caralho. Fiquei excitado, hein, mano. Ela tá lá em cima, mano. Ela tá em cima de nós. Ela tá aqui em cima. Agora. Bora, fio. E agora? Quem é que vai na frente? Eu sei. Olha o João, puxou a responsa. Olha ela ali, ó. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, minou. Corre, bigada. Ai, caralho. Ai, bugou. Eu acho... Eu acho que pegou o bigado. Pegou... O goleiro tá tão bugado que ele nem viu eu passando por ele, velho. Olha lá, mano. Pegou o bigado, velho. Eu tô... Eu tô caralho de ruim, caralho. Eu tô com mesa. Caralho, que voz é essa? Que que foi isso? A voz do cara muda, mano. Mas tu de caralho. Então vem, então. Você é bichão mesmo, monstro. Vem. Vamos atrás de panela, mano. Preciso de panela. Panela? Da craft. Fudeu. Quem mamou? Quem mamou? Ai, caralho. O bicho aqui. Cadeirante. Ai. Nossa, levou embora. Olha lá, levando embora. Olha, levando embora. Olha, levando embora. Ai, cara. Ele pegou pela cabeça, mano. Cadê ele? Aqui, ó. Ai. Toma a mano. Toma a mano. Pisque o cu bem devagar. Me ajuda. Vai indo, bicho. Ai, caralho. Pisca chorando. Vai nascer aqui, ó. Olha lá, olha lá o cadeirante. Corre, cadeirante. Corre, cadeirante. Ó, duzinho. Vamos procurar rato. Bora, bora, bora. Vai pra cozinha, burro. Ah, vai que tem rato na cozinha. Aí, ó. Aqui, aqui. Aí, ó. Joga, joga, joga. Joguei, joguei. Aí, vou pegar o meu, então. Ixi. Se tranca, se tranca, se tranca. Ela não abre? Abre, mas fica aqui. Vamos ficar aqui. Apaga, apaga, apaga. Abaixa, abaixa. Apaga a luz, apaga a luz. Tá vindo. Tá vindo. Ai, fudei. Ai, fudei. Vai, caralho. Apaga a luz, apaga a luz. Ela passou, ela passou. Vai pegar o Marco. Subiu, subiu. Ela subiu, ela subiu. Mas ela cozinha. Você tem que achar o rato, bora. Vim, vim, vim. Olha o bigato segura o rato pelo rabo, mano. Ai. 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 Vai, 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 que eu coisei ela. Eu lenteei ela, rapaziada. É vocês. Queima, amor. Ai, caralho. Cadê? Queima, amor. Queima, amor. Ó, rato. Eu dropo, eu dropo. Vem, vem. Peguei, peguei, peguei. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Fica a porra, mano. Vai dar oito, mano. Ó, ó. Pera aí. E se queimar? Vai queimar dois, né? Queimar dois. Vai queimar dois, igual a da outra vez. Queimar dois. Só que aí os outros nós deixa aqui? Não, né? Fica segurando. Queima dois, aí um deixa na mesa e o outro vai queimar dois. É, é. Isso, isso, isso. Queima. Queima o bagulho. Ai, caralho. Vou tomar choque. Eu vou jogar o meu, vou jogar o meu. Eu vou pôr um. Eu vou pôr o meu, vou pôr o meu. Vai, vai, vai. Vai, vai, joga, joga, joga. Taca fogo. Vai, aperta aí. Vai, deixa um na mesa e um fica com o rato. Eu vou. Demorou. Vai, deixa um na mesa e um fica com o rato. Não, não, não. Eu fico com o rato. Vai, 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 vai. É, fica com o rato. É só deixar ele em cima. Não! Nossa! Sete, mano. É sete. Não era pra ter queimado, caralho. Animão! Burrão! Não, 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 não. Mas só deixa um lá agora. Agora só deixa um na mesa. Só deixa na magra, bordão. Mano, não era pra ter queimado esse, pô. Não! Não queima não, não queima não. Deixa que for. É. Vamos lá atrás agora. Ela ainda não fica tão forte. Tem que pensar. Ai, tá aqui. Nossa, mamou. Corre, corre, corre. Ai. Filha da puta. Filha da puta. Me ajuda. Vagabunda, piranha, filha da puta. Safadinha, cê é uma safada. Cê é uma safada, piranha. Puta, madinha, safada, macabunda, esclanha, chata, pobre, desgraçada, prostituta, rapalinha, esquisita, esquizoflênica. Pera aí. Onde cês tão? Não, 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 não. Vai, 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 vai. Vai, desce. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Vai embora. Vai embora. Eu vou me sacrificar. Eu vou me sacrificar. Vai, vai, vai. Eu vou me matar. Eu vou me matar. Vai, vai, vai. Eu vou me matar. Eu vou me matar. Pera, pera, calma. Eu vou me sacrificar, galera. Põe o fusível. Põe o fusível. Vem, vem, vem. Me sacrifiquei, me sacrifiquei. Vai, vai, vai. Põe o outro. Põe o outro. Marco, põe o rato. Põe o rato. Põe, põe. Põe, põe. Põe, põe. Põe, põe. Me sacrifiquei pela equipe, hein. Coloca aí, coloca aí. Alguém colocou. Alguém vira a chave lá. Coloquei, coloquei. Ah, tá vindo. Vai, 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 vai. Vai logo. Vai, caralho. Vai, caralho. Vamos, porra. Cê é louco. Porra boa, bora. Vamos, vagabunda. Piranhora. Olha lá, a safada. Olha lá, a safada sendo puxada. Olha que bicho feio. Olha. Tá sendo puxada, filha? Eita, porra. Rapaz, mano, que realismo, véi. Ó. Ó. Nossa, mano. Que raio realista, mano. Olha. CGI. CGI da Marvel, véi. Ó. Olha. Não faz. Olha o chocão. Olha. Nossa, mano. Nossa, que bicho feio, mano. Olha lá, mano. Rapaz, parece a... Cai fora, mano. Se fodeu. Olha os homens. Chora não, vagabunda. Chora não. Chora não, vagabunda. Chora não. Eu sou o mais bonito, filho. É. Queria gordão e careca. Respeita o gordão careca. Não, vagabunda. Não. Tocada. Não, vagabunda. T millennials não têm tì sufferedia. Obrigado.